Glória a Deus O poder e glória Esta na vitória Cristo sobre as nuvens Breve voltará A que é grande vizinha A que é alegria Para nós teres O poder e glória Cristo voltará Cristo voltará É a sua igreja A reina fará E então no céu O poder e glória O poder e glória Quero te levar Eis que se apressa A fiel promessa Do Senhor Jesus Que breve há de voltar Quero nesse dia Cheio de alegria Juntamente aos salvos Cristo abraçar Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja Arrebatará E então nos céus O coroará Com a glória eterna Que ele lhe dará Que ele lhe dará O poder e glória O poder e glória Que ele lhe dará A volta do Senhor O que for achar O que for achado Sempre no pecado O que for achado O que for achado Cristo voltará Cristo voltará E a sua igreja arrebatará E então nos céus o coroará Com a glória eterna que ele lhe dará Cristo nos verá, Cristo nos verá E a sua igreja arrebatará E então nos céus o coroará Com a glória eterna E a sua igreja arrebatará Glória Glória Glória